Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje sobre três contos clássicos de terror. Nesta apresentação, vamos explorar três histórias que são consideradas verdadeiras obras-primas do gênero do terror e que foram influenciadoras para muitas outras histórias de terror que vieram depois. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Prepare-se para mergulhar em três mundos sombrios e perturbadores, onde coisas sinistras e inesperadas podem acontecer a qualquer momento. Vamos começar! A promessa cumprida Charles Dickens De 1812 a 1870 Entre as pessoas amigas de minha família havia uma jovem dama suíça que, tendo apenas um irmão, ficou órfã na infância. Ela e seu irmão foram criados por uma tia e as crianças, que tiveram de amparar-se mutuamente, cresceram muito unidas. À idade de 22 anos, o irmão se viu obrigado a partir para a Índia e viu que se aproximava o terrível dia em que teria de se separar da jovem. Não é necessário descrever, aqui, a agonia que padecem as pessoas em tais circunstâncias, mas a forma que eles buscaram para mitigar a angústia da separação foi de todo o singular. Combinaram que, se qualquer um deles falecesse antes do regresso do jovem, o que havia morrido haveria de aparecer ao outro. O jovem partiu. A moça, a seu turno, disposou um cavaleiro escocês. Deixando a sua casa, passou a ser a alegria e a inspiração do lar que formou com seu marido. Tornou-se uma esposa devota, mas nunca esqueceu o seu irmão. Os irmãos trocavam cartas com certa regularidade e os dias em que ela recebia correspondências da Índia eram os mais felizes do ano. Num dia frio de inverno, transcorridos dois ou três anos de seu casamento, estava ela sentada, junto a uma vívida lareira em seu quarto, situado no pavimento superior da vivenda, a cuidar de suas ocupações habituais. Estava muito atarefada quando um estranho impulso a fez levantar a cabeça e olhar em volta de si. A porta se encontrava ligeiramente aberta e, junto à grande e antiga cama, havia uma figura na qual, após um rápido vislumbre, ela reconheceu o seu irmão. Com um grito de emoção, levantou-se e correu para ele, exclamando. — Oh, Henry! Como pôde fazer-me tal surpresa? Não me disse que viria. Mas ele fez um melancólico gesto com a mão, como se a proibisse de aproximar, e ela parou de súbito. Ele avançou uns passos e disse, com uma voz suave e profunda. — Recorda-se, irmã, de nosso pacto? Estou aqui para cumpri-lo. E, aproximando-se mais a ela, a tomou pelo pulso. A mão do rapaz estava fria como gelo e o contato com ela provocou na jovem um calafrio. O irmão sorriu, débil e desoladamente. Fez um gesto de despedida com a mão, deu meia volta e deixou o quarto. Quando ela se recuperou de um longo desvanecimento, deu-se conta de que em seu pulso havia uma marca indelével. O correio seguinte, vindo da Índia, trazia um ofício que informava o falecimento de seu irmão. Ele morrera no mesmo dia e na mesma hora em que aparecerá, no quarto, a irmã. Conto originariamente publicado na revista All the Year Round, edição de 14 de setembro de 1861. O retorno da esposa morta. Lenda Tlingit. Leonora Blanche Alaini Lang. Era uma vez, no Alasca, um chefe da tribo Tlingit que tinha um filho. Quando o menino cresceu e se tornou um homem, sentiu-se atraído uma jovem que lhe parecia mais bonita e inteligente do que qualquer outra garota da tribo. Seu coração enamorou-se dela e ele contou o que sentia ao seu pai. Então, o chefe falou com os pais da jovem, que concordaram em dá-la por esposa ao rapaz. Então os dois se casaram, e por alguns meses tudo correu às mil maravilhas e eles foram muito felizes. Certo dia, o marido voltou da caça e encontrou a esposa agachada junto ao fogo, com os olhos opacos e a cabeça pesada. Você está doente, disse ele. Vou procurar do xamã. Não, agora não, respondeu a jovem. Vou dormir, e pela manhã as dores terão ido embora. Contudo, pela manhã, ela estava morta. O rapaz sofreu amargamente. Não quis comer nada e ficou acordado à noite toda pensando em sua esposa. Na noite seguinte, também. Se eu fosse à floresta e caminhasse até ficar cansado, talvez pudesse dormir e esquecer minha dor, pensou ele. Mas, afinal, ele não suportaria sair de casa enquanto sua esposa morta estivesse lá. Então, esperou até que o corpo dela fosse levado embora, naquela noite, para o enterro. Bem cedo, na manhã seguinte, ele colocou as perneiras e foi para a floresta, onde caminhou naquele dia e na noite seguinte. O nascer do sol na segunda manhã o encontrou num amplo vale, coberto de árvores frondosas. Diante dele se estendia uma planície que antes estivera submersa, mas agora estava seca. O rapaz parou um instante e olhou ao seu redor. Foi então que teve a impressão de que ouvia vozes, vindas de muito longe. Mas, como não viu ninguém, pôs-se a andar novamente, até que vislumbrou uma luz entre os galhos das árvores e notou uma pedra plana à beira de um lago. Aqui o caminho acabou, pois aquela era a estrada da morte. Por ela o jovem havia trilhado, embora não soubesse disso. O lago era estreito e do outro lado havia cabanas e pessoas entrando e saindo delas. Venham me buscar, ele implorou, mas ninguém ouviu, embora gritasse a ponto de ficar rouco. É muito estranho que ninguém me ouça, sussurrou o jovem, depois de ter gritado por mais algum tempo. Mas, naquele instante, uma pessoa parada na porta de uma das cabanas, do outro lado do lago, gritou. Alguém está gritando! Pois podiam ouvi-lo quando ele sussurrava, mas não quando fazia um grande barulho. É alguém que veio da terra dos sonhos, continuou a voz. Solte uma canoa e traga-o. Então, uma canoa disparou da costa, o jovem entrou nela e foi conduzido a remo a outra margem. Assim que chegou, viu sua esposa morta. Ao vê-la, alegria invadiu seu coração. Os olhos da mulher estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. E ele estendeu as mãos. Ao fazê-lo, as pessoas da cabana disseram-lhe. Você deve ter vindo de longe. Sente-se nós lhe daremos comida. E puseram a comida diante dele, o que o deixou contente, pois estava com fome. Não coma isso, sussurrou a esposa. Se o fizer, nunca mais voltará. Ele a ouviu e não comeu. Então a esposa disse-lhe novamente. Não é bom para você ficar aqui. Vamos partir imediatamente. Então correram para a beira da água e entraram na canoa, que é chamada de canoa do fantasma, e é a única no lago. Eles logo cruzaram o lago e abeiram-se a pedra plana, cujo nome é rocha do fantasma, onde o jovem estivera gritando. Desceram ao longo da estrada que ele havia percorrido e, na segunda noite, chegaram à casa do jovem. Fique aqui, disse ele, que eu irei entrar e contar ao meu pai. Então ele entrou e disse ao pai. Eu trouxe minha esposa de volta. Bem, por que você não a traz para cá? Perguntou o chefe, que pegou um manto de pele e colocou em cima de uma esteira para que ela se sentasse. O jovem levou sua esposa para dentro de cabana, mas as pessoas que lá estavam não puderam vê-la entrar. Somente o marido a via. No entanto, quando ele se aproximou dos demais, as pessoas perceberam a presença de sombra profunda atrás dele. O jovem pediu à esposa que se sentasse na esteira que haviam preparado para ela, e um manto de peles de Marta foi colocado sobre os seus ombros, como se ela fosse uma mulher de verdade, e não um fantasma. Em seguida, serviram-lhe comida, e, enquanto ela comia, era possível ver os seus braços e a colher movendo-se para cima e para baixo. Mas não viam os contornos de suas mãos, e isto lhes causou estranheza. A partir de então, o jovem e sua esposa iam juntos a todos os lugares. Quer estivesse caçando ou pescando, a sombra sempre o seguia. Assim, pediu que lhe preparassem a cama onde eles haviam se sentado pela primeira vez, e não no lugar onde costumava dormir. E isso os familiares fizeram de bom grado, alegres por tê-lo de volta. Durante o dia, se por acaso não estivessem fora caçando ou pescando, a esposa ficava tão calada que ninguém suspeitaria que ela estivesse ali. Mas, durante a noite, ela jogava com o marido e falava com ele, para que os outros pudessem ouvir sua voz. Logo que ela chegou, o chefe permaneceu calado e constrangido, mas, depois de um tempo, ele se acostumou à presença da jovem e fingia estar incomodado, gritando. É melhor você se levantar agora, depois de manter todos acordados à noite toda com os seus jogos. E eles podiam ouvir a sombra rir em resposta, e sabiam que aquela era a risada da mulher morta. Assim as coisas continuaram por algum tempo, e poderiam ter continuado mais, se um primo da jovem morta, que queria se casar com ela, antes que o filho do chefe a desposasse, não tivesse ficado com ciúmes quando descobriu que o marido a trouxera de volta do outro lado do lago. E ele a espionava e ouvia quando ela falava, esperando uma oportunidade de fazê-la fenecer. Por fim, como só ia acontecer, veio a chance, e foi assim. Noite após noite, o homem ciumento se escondia junto à cama e fugia sorrateiramente pela manhã, sem nada ter ouvido que o ajudasse em seus planos perversos. Ele já considerava que deveria tentar outro expediente quando, certa noite, a jovem, de repente, disse ao marido que estava cansada de ser uma sombra e que iria se mostrar no corpo que ela costumava ter e que pretendia mantê-lo para sempre. O marido ficou muito satisfeito com as palavras da esposa e propôs que se levantassem e jogassem como de costume. E, enquanto eles jogavam, o homem espiava por detrás da cortina. Enquanto espionava um barulho, como o de um entrechocar de ossos, ecoou pela cabana e, quando as pessoas vieram correndo, encontraram o marido morto e a sombra desaparecida, pois os espíritos de ambos haviam voltado, rapidamente, para a terra dos fantasmas. Os espíritos canibais Lenda Cherokee James Mooney Além dos amigáveis do Neri, em espíritos imortais, em dois riachos e montanhas, existe uma raça de espíritos canibais, que fica no fundo dos rios profundos e vive de carne humana, especialmente de crianças pequenas. Eles saem logo após o amanhecer e andam, sem serem vistos, de casa em casa, até encontrar alguém que ainda esteja dormindo. Então, atiram as suas flechas invisíveis e carregam o cadáver para baixo da água, onde, em festa, celebram a captura. Para que ninguém soubesse o que acontecerá, os espíritos deixavam no lugar do corpo uma sombra ou imagem da pessoa ou criança morta, que acordava, falava e andava como se fosse a pessoa original. Mas não havia vida naquela cópia, e em sete dias ela definhava e fenecia, e as pessoas enterravam pensando que estavam sepultando o companheiro morto. Muito tempo se passou até que as pessoas descobrissem o que realmente se passava. Foi assim que eles souberam dos canibais de água? Havia um homem no acampamento de Trevolitis que adoeceu e piorou até que os xamãs disseram que ele não sobreviveria. Então, seus amigos saíram da cabana e o deixaram sozinho para morrer. Eles não eram tão bons uns com os outros, como são agora, porque tinham medo dos bruxos que vinham atormentar os moribundos. O moribundo ficou sozinho vários dias, sem conseguir se levantar da cama, quando, certa manhã, uma velha mulher entrou em sua cabana. Ela se parecia com as outras mulheres do assentamento, mas ele não a conhecia. Ela se aproximou da cama e disse. Você está muito doente e seus amigos parecem tê-lo abandonado. Venha comigo e vou te curar. O homem estava tão próximo da morte que não conseguia se mover, mas aquelas palavras o fizeram sentir-se imediatamente mais forte. Perguntou, então, a mulher para onde iriam? Eu moro perto. Venha comigo e eu lhe mostrarei, e disse a mulher. Ouvindo estas palavras, o homem se levantou e ela o conduziu até a água. A mulher entrou na água e o homem a seguiu. Sob a água havia uma estrada, que levava a um país exatamente como o que havia na superfície. Prosseguiram até chegarem a um assentamento com muitas cabanas. Havia mulheres trabalhando e crianças brincando. Eles encontraram um grupo de pessoas que vinha de uma caçada, mas, em vez de quartos de veado ou urso pendurados em seus ombros, os caçadores carregaram os corpos de homens e crianças mortos. E o homem reconheceu, naqueles cadáveres, pessoas que ele conhecia e que eram seus amigos em Kevulitis. Então chegaram a uma casa e a mulher disse. É aqui que eu moro. A mulher o acolheu, arrumou uma cama para ele e o deixou confortável. A essa altura, ele estava com muita fome. A mulher intuiu-lhe os pensamentos e disse. Precisamos de algo para comer. Ela tomou um dos corpos que os caçadores tinham acabado de trazer e cortou uma fatia para assar. O homem estava terrivelmente assustado, mas ela leu seus pensamentos novamente e disse. Vejo que você não pode comer nossa comida. Então ela se afastou e colocou as mãos diante do estômago. Quando se se virou novamente, tinha cheias de pão e feijão, como ele costumava ter em casa. Assim sucedeu nos dias seguintes. Logo ele se restabeleceu e ficou novamente forte. A velha mulher disse-lhe, então, que ele já poderia ir para casa, com a condição de que não falasse com ninguém por sete dias. Se algum de seus amigos o questionasse, ele deveria fazer sinais, como se sua garganta estivesse doendo, e ficar em silêncio. A mulher o acompanhou, seguindo a mesma trilha pela qual vieram, até a beira da água, e a água se fechou sobre ela. Ele, então, voltou sozinho para Trevulitis. Quando chegou, os seus amigos ficaram surpresos, porque pensaram que ele havia se perdido e morrido na floresta. Perguntaram-lhe onde estivera, mas ele apenas apontou para a garganta e não disse nada, por isso pensaram que ainda não estava bem e o deixaram em paz até se passarem os sete dias. Cumpridos estes, o homem voltou a falar e contou a seus companheiros toda a história. Espero que vocês tenham gostado desses três contos clássicos de terror. É sempre fascinante explorar as raízes do gênero e ver como as histórias que são consideradas verdadeiras obras-primas continuam a influenciar e inspirar outras histórias de terror até os dias de hoje. Se vocês gostaram dessas histórias, talvez queiram procurar por mais contos clássicos de terror nas nossas playlists para continuar sua jornada pelo mundo sombrio e perturbador da ficção de terror. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!